PC Ventura Jogos apresenta Beat Blaster XL Episódio de hoje de volta aos arcades E aí pessoal do Youtube, você está aqui no canal PC Ventura Jogos E hoje eu vou trazer para vocês aí uma gameplay sobre o jogo Beat Blaster XL E você pode até estar pensando que esse jogo aí é um jogo antigo Mas na verdade esse jogo foi lançado esse ano, esse jogo é um jogo atual E a ideia dos produtores desse jogo é levar você de volta aos jogos antigos de arcade Daquelas máquinas de fliperama Aquelas máquinas que juntavam um monte de gente para jogar em volta da máquina E sempre tinha um lá que vencia todo mundo, que era o melhor E aí de vez em quando alguém falava, vou derrotar esse cara, vou tirar esse cara da máquina E às vezes nunca conseguia, ou então se conseguia virava ali o rei do fliperama Então esse jogo é inspirado nos arcades dos anos 80 E eu lembro a primeira vez que eu fui no fliperama E foi mais ou menos assim como vocês vão ver aí agora no vídeo Como vocês viram, minha primeira vez no fliperama não foi muito assim agradável Então tinha uns moleque lá que eles jogavam muito e eles me enganaram lá E eu acabei saindo da rodada do jogo Porque eles pediram para eu colocar a ficha, tal Eu coloquei a ficha e eles jogavam melhor que eu, acabei perdendo E deixando lá eles jogarem Então não foi tão agradável Aí depois eu comecei a ir, aí eu comecei a aprender E eu também comecei a começar a ganhar as partidas Então pessoal é isso, bora lá Começa a nossa gameplay para a gente ver como é que é esse joguinho aí de nave Então é o seguinte, antes de começar a gameplay eu vou mostrar para vocês aqui algumas opções do Opidions Então eu vou clicar aqui Aqui você tem três botões O primeiro é o SFX Que é para você mutar o som do jogo No caso o som das explosões O som de quando você ganha alguma moeda De quando você vence É para você mutar esse som Você vai ver que está explodindo agora Você está ouvindo alguns sons de explosão Então eu vou mutar esses sons Você vai ver que ele vai desbarrar lá no botão e não vai mais ter o som de explosão Então se eu quiser voltar, aperta aqui e volta Aqui também tem aqui a música Você está ouvindo uma música aí Eu vou mutar essa música para você ver Já não tem mais a música Essa música aí dançante Que dá a maior sensação aí Para o jogo ficar mais eletrizante Então se eu quiser voltar a música Clica de volta Já era Esse terceiro botão aqui para você toitar É lá e está comentando sobre o jogo E esse jogo é compatível com o controle Aquele controle de Xbox Que é para PC E também o controle paralelo Aquele lá de Play 2 USB Alguns botões ficam trocados No controle de PS2 USB Mas dá para jogar de boa Porque você nem usa muitos botões Você vai usar no máximo um botão E o analógico para você estar jogando Então eu vou voltar aqui Para a gente começar a nossa gameplay Então é o seguinte Vou apertar aqui Play E quando você começa o jogo Você começa com essa navinha aqui Aí conforme você vai jogando Você vai adquirindo moedas E aí depois você pode comprar outra nave No meu caso Eu comprei essa nave aqui Essa segunda nave Tá? E também comprei essa terceira E falta comprar Essa outra nave aqui Eu já tenho aqui 125 moedas Que eu fui adquirindo Eu não quis comprar outras naves Mas depois eu vou mostrar para vocês aí Como é que a gente vai estar comprando essas naves Também depois que eu comprar Essa nave E vai desbloquear essa outra aqui Para eu comprar também Se eu quiser Então eu vou voltar aqui Para a nossa primeira nave E eu vou jogando com cada nave Para vocês verem As diferenças que cada nave tem Tá? Então cada nave tem aí Os seus pontos fortes E os seus pontos fracos Então a gente entrar também Tem que mostrar aqui Que o best é que a sua pontuação Tá? A minha pontuação máxima Foi essa aqui Eu não consegui fazer mais do que isso E vamos ver se eu consigo agora Mas eu acho que eu não vou conseguir Mas vamos tentar E é isso aí Tá? Então vamos começar Play E estamos aqui Eu vou usar o controle Que para mim é mais fácil Se você apertar o espaço Ele vai correr Embaixo ali tem uma barrinha Que vai ficando pequena Conforme você vai Acelerando aqui O seu Acelerando aqui a sua nave Ali em cima tem o score Que é a sua pontuação Essas bolinhas verdes com sinal de mais São munição Essas bolinhas verdes com sinal de mais É munição Que é para você estar usando aí No jogo Ali onde está escrito Ammo É o seu tiro A sua munição E conforme você vai usando a munição E eu estou atirando aqui Vai acabando A nota 30 29 Ah no caso aqui Essa nave tem sim O escudo Mas está ali O shield É a proteção Aquela bolinha verde ali Você pode ver Que na minha nave Tem um escudo Que protege A minha nave Se eu desbarrar Em algum desses discos aqui Aí se eu desbarrar de novo A minha nave vai estourar Porque eu já não vou estar mais Com a proteção Mas até o momento Aqui essas letrinhas Que vocês estão vendo São tipos de munição Vou pegar essa aqui Que é melhor Lembra um pouco o contra Porque lá no contra Quando você pega uma munição Que é as letrinhas Tipo você tem um tiro diferente Esse tiro aqui Ele tem longo alcance E ele atira vários tiros Aí de uma vez E tem ali a moedinha Vou mostrar para vocês A moedinha lá Peguei E essas moedinhas Para você comprar a nave O tiro ele acaba Pode ver Só tem oito ali Essas naves são muito chatas Deixa eu pegar essa moedinha aqui Aqui eu estourei Aquela letra E ali É um tipo de tiro É um tiro mais rápido Não vou conseguir pegar Não tem problema Vou pegar o H aqui então Eu senti que jogar com controle É muito mais fácil Do que jogar com o mouse Esse tiro aqui Ele vai atrás do inimigo Você pode ver que ele continua Tendo um tiro padrão Mas agora ele tem um outro tiro Que vai atrás No caso acho que já cancelou aqui Até agora eu não me encostei Mas daqui a pouco com certeza Eu vou encostar em uma nave Eu estou com 4.675 de pontos E quanto mais pontos melhor Sua pontuação sobe E você vai ganhando conquistas aí na Steam Conforme sua pontuação Esse jogo aí tem para celular Tem para o Mac Tem para o iPhone É um jogo legalzinho Se você gosta do jogo retrô Se você quer relembrar O jogo retrô Aí o negócio ficou feio Aí meu escudo já era Corre Corre Deita corre É difícil É difícil Quando eu chego nesse estágio aqui Olha lá É muito complicado Esse cara tem que ser ninja Estou tentando ser ninja aqui Já era O ninja Vocês viram essa nave aí Que ela é bem equilibrada Porém ela não é muito protegida Vamos aqui para a próxima nave Eu vou voltar Deixa eu vir aqui no play de novo E agora ó É a minha primeira nave Eu vou voltar aqui Para a minha segunda nave Que eu comprei Depois eu vou comprar outra Para mostrar para vocês Vou botar play aqui Essa nave aqui O problema dela é que ela é muito rápida Então fica um pouco difícil De você controlar E ela não tem proteção nenhuma Pode ver ó Que eu estou correndo aqui Mas ela não tem proteção Ela se move muito rápido Eu vou pegar esse tipo de tiro aqui Esse tiro aqui É como se fosse uma bola de ping pong Ele fica batendo aí nos cantos da tela Aqui de novo Ele fica batendo nos cantos da tela E vai se espalhando aí E atingindo os inimigos O legal aqui é você não ficar muito preocupado Em destruir os cruvoadores É você pegar o maior número de pontos Que você conseguir Esse que é o objetivo Claro que quando você tiver com um tiro legal Você tenta destruir os inimigos Para poder você pegar mais pontos verdes aqui Que são os tiros Né Esses tiros também eles são É o seu score Ó Peguei ó Vai aumentando meu score lá Que é a minha pontuação Quanto mais pontuação tem E as vezes você está com um tiro bom Igual esse aqui ó Eu peguei um tiro mais ruim Foi vacilo meu Eu devia ter pegado esse tiro Mas esse tiro aqui é diferente Ele é como se fosse fogos de artifício Tá vendo ó Só que onde ele explode Ele destrói tudo Então se eu tiver um disco grande Ele vai explodir Vai ficar legal Então essa nave ruim dela Ela é a mais difícil Para você controlar até agora Mas que eu comprei Foi a mais difícil Vou pegar esse tipo de tiro aqui Esse aqui é outro tiro Olha lá Já era Então vocês viram essa navinha aí Eu vou para a próxima Para vocês verem Essa aqui é a segunda nave Que eu comprei E vou para a terceira nave Essa nave aqui Ela é mais lenta Tá vendo Só que ela tem mais proteção Ela tem três shield Que seria Três escudos de proteção Vocês estão vendo aí Vocês estão vendo aquela barrinha Se eu correr Aquela barrinha lá embaixo Ela vai secar Ela vai diminuir Porque eu vou estar gastando A barrinha De velocidade Aqui é como se fosse Aquelas espadas lá Do Star Wars Que você Eu perdi um escudo Eu encostei na nave Perdi um escudo É como se fosse Aquelas espadas Olha lá Cortando tudo Também como se fosse Aquele tiro do contra Olha lá O Elis Também que horrível Ninguém quer pegar Por causa que Não é bom Eu posso cortar aqui Esses outros Posso Mas não vai dar certo Então é melhor esperar Pegar um tiro melhor Esse tiro aqui Vai atirar Tanto pra trás Como pra frente Esse jogo Ele é meio viciante Você começa a jogar Você fica doido Pra pontuar E você fica até com raiva Porque é muito treta Vocês viram aí Quando começa a encher De coisa na tela Quando começa a encher De inimigo na tela De tiro De porrada De tudo O negócio Fica doido Então Essa nave aqui É um pouco mais lenta Mas ela é muito mais forte Que as outras De qualquer forma Eu também posso usar Aqui o Speed Pra poder estar correndo Olha lá Peguei Já era Fiz ali uma pontuação De 4.510 Agora vou mostrar Uma outra nave Pra vocês Essa aqui eu não tenho Vou comprar ela agora Ela custa 15 moedas Deixa eu comprar ela aqui Pra vocês verem Pronto Comprei Essa aqui eu não joguei Não sei como ela funciona Então bora lá Ver como é que ela funciona Ela é muito parecida Com a primeira nave Pelo que eu tô vendo É bem equilibrada Não é uma nave Que corre demais Nem de menos E Ela tem dois escudos Diferente lá da primeira É muito Ela é o mesmo esquema Da primeira lá Que a gente viu E olha É uma jogatina Viciante Viu Passa horas aqui Nesse mundo doido Aqui As antigas Só Lembrando os passados A gente Jogar pro controle É bem melhor Ó que louco Essa nave é louca Opa Achei Perdi meus dois escudos Essa nave é muito boa Melhor que as outras lá Se você conseguir score E cada nave Vai ter uma pontuação A primeira nave Acho que é a que mais tem pontuação Nesse jogo Que é a mais fraquinha Que não tem escudo nem nada Minha navinha aqui explodiu Então eu vou voltar aqui E eu vou comprar uma outra nave Essa aqui custa 20 moedas Vou comprar ela Que eu sou magnata das naves E vamos ver como é que ela se comporta É isso aí Aperta play Ela é mais rápida Tá vendo Ela é mais rápida Ela só tem um escudo É o estilo da segunda máquina lá Que é rapidinha Mas não tem escudo Não tem nada É mais rápida Ela é doidona Ela vai que vai Cave louca Arcade pura isso aqui Vai navinha Vai navinha E lá Que louco Essa nave Vou pegar aquele tiro ali É o M Que é da hora Corre feito um avião Isso aqui Tipo é a nave Nave É a nave E ela tá perto E também Vocês estão vendo aí Que esses pontos verdes Essas bolinhas verdes Elas são atraídas A nave atrai elas É o charme da nave A nave atrai essas bolinhas verdes Essas bolinhas verdes Que eu estava falando São Os seus tiros São os tiros E também os pontos Eu peguei essa munição aí De bolinhas de pinho e cone É, mas já era Vocês viram que essa nave é muito legal Pra não ficar muito longo o vídeo Eu vou partir pra uma outra nave Vou voltar aqui E vou comprar uma outra nave Vixe, 25 moedas Espero que eu consiga comprar todas Comprar essa nave aqui Isso aqui eu nunca joguei Vamos ver como é que essa nave é Essa outra É o estilo da terceira nave lá Ela é lenta Grande, mas ela tem 4 escudos ali Pra te proteger Então é um pouco mais fácil De se jogar E como vocês percebem Cada nave tem as suas vantagens E desvantagens Embora essa daqui Seja uma nave mais protegida Ela é um pouco lenta Mas mesmo assim Eu tenho aqui o Speed Que ajuda eu a dar uma Acelerada O Speed você aperta o espaço Que ele acelera Quero chegar logo aqui Nesse ponto verde aqui Nessa bolinha verde Eu chego Isso é bom Esse Speed Pra você desviar Dos inimigos Às vezes o tiro Do inimigo Tá chegando Em você E você desvia mais rápido Tipo uma espada Espada aqui do Jedi O lado verde Da força Acabou o lado verde Da força Acabou os tiros Já era Aí eu vou pegar Esse S Esse S aqui é muito bom Porque ó Olha o tanto de tiro Que ele joga E até agora Eu não tomei nenhum dano Ainda estou com 4 escudos Não posso ficar falando Senão eu vou tomar lá Estou sem tiro Acabou o meu tiro Você pode ver que o A MMO Já era Que são os tiros E agora eu estou perdido Corre Olha lá Ainda bem que eu tenho Outro escudo Senão Vai dar certo Esse tiro aqui também é legal Ele é mais rápido Esse tiro aqui Estou com 2 O legal é você tentar Sobreviver o máximo Com esses escudos Para quando o negócio Estiver bem feio E volta a começar A ficar agora É muito inimigo na tela Você conseguir fazer Uma boa pontuação Porque se você tiver Mais escudo Fica mais fácil Você fazer uma boa pontuação Até agora Ainda estou com 2 Eu espero que eu consiga Fazer uns 10 mil pontos Aqui Agora Agora começou a vir Um monte de tiro E o negócio ficou difícil Começou a ficar difícil Não tem mais proteção Já era Minha navinha Já era Vou voltar aqui Para a gente ver Uma outra nave Espero que eu ainda tenha Moedas para comprar nave Tem só 76 moedas Não sei se vai dar Ah vai dar Vai dar Vou tentar comprar Essa daqui Não pusei essa Porque ainda vou comprar Estou comprando ainda Mas agora a gente vai usar Essa aqui é bem diferente Nunca joguei Nesse estilo de nave Aqui nesse jogo Ela é mediana Ela tem um Vê o que eu estou sentindo aqui Ela é rápida Mas não é tão rápida Que te atrapalha A estar jogando Igual aquelas outras Com certeza eu acho que ela corre Um pouco mais rápido Não deu para pegar Aquela munição lá Ué Esse L aqui não vale nada Como é ruim Até você pega os menor E o que eu acho legal É você focar sempre No Esse negócio aqui Vou pegar o E aqui O E é só um tiro mais rápido Não Ele é um tiro de fogos É difícil Lembra muito Ele estoura Ele para e ele estoura Ele estiver ali na frente Já era Estou ali com 3.765 de pontos Ele acaba e volta e tira O HC aqui É o mesmo O tiro Ele estava usando Ele tem uma moedinha Acho que eu vou precisar de moedas Para comprar mais nave Eu espero Eu não sei quantas naves Eu tenho que comprar Mas eu sei que Acho que o meu dinheiro Não vai dar para comprar A próxima Mas vamos ver Agora que o negócio Começou a ficar doido Eu perdi Eu só tenho 2 escudos Agora Ele tira Ajuda Porque Já era Bem pessoal Essa foi a gameplay Do Bit Blaster E antes da gente terminar Vou mostrar para vocês Uma coisa aqui Vocês podem ver Que cada nave Tem a sua pontuação Cada nave Eu fiz uma pontuação Nessa primeira nave Eu fiz 10.650 Nessa outra Eu fiz aqui 6.990 Nessa outra 11.035 Aqui 5.220 E cada uma Vai tendo uma pontuação Conforme O que você consegue Fazer com ela Bem pessoal Essa foi a gameplay Do Bit Blaster Espero que vocês tenham gostado E se você gostou Do vídeo Eu vou pedir para você Se inscrever no canal Para você estar sempre Tendo atualizações De vídeos novos Que eu vou estar postando Também comente Deixe aí o seu joinha E compartilhe aí Para seus amigos O vídeo Para que eles possam Estar vendo aí Esse vídeo também Então pessoal Muito obrigado Por ser assistido E até os próximos vídeos PC Ventura Jogos Apresentou Beach Blaster XL De volta aos arcades E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos